Nuno, vamos ouvir mais um tema e depois vamos ter tempo para conversar do projeto e mais do que isso, apresentar depois a tua banda também. O que é que vamos ouvir agora, neste momento? Vamos ouvir o Blitz, que é um tema dos miúdos. Vamos a isto. The Crew, nossos convidados hoje, com o Nuno Flores, pai deste projeto também, juntamente com o seu grupo, e vamos para mais um tema e depois a seguir vamos apresentar também os restantes elementos do grupo. Vamos à música. A CIDADE NO BRASIL O Nuno Flores O Nuno Flores O Nuno Flores O Nuno Flores E aí está The Crow, The Crow, Ibiza, com este tema, enfim, este Blitz também, que é um clássico, não é? É um clássico. E que, olha, tu podes falar para o teu microfone, estás perfeitamente à vontade. Olha, para além, enfim, deste The Crow, Ibiza. E o Ibiza porquê? Ajuda-me a explicar. É porque nós, todos os verões, vamos para a Ibiza. Passamos lá a temporada. Como eles costumam dizer no Brasil, é o veraneio, e em Espanha eles falam muito na temporada, fazer a temporada lá. Porque há uma temporada em que vocês também vão até a Ibiza, neste caso, e andam por lá... Aquilo a partir de maio... Eu não conheço a Ibiza. Que passagem só. Portanto, acho que tem uma noite fantástica. O verão é recomendável, não é? Aquilo a partir de maio, meio de maio, já começa tudo a partir. Exatamente. Olha, falaste em Brasil, e convém dizer, e já agora podemos dizer, tu contas com várias digressões internacionais e gravações, nomeadamente com o Paulo Bragança, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo. Portanto, o menino Nuno, já no Brasil, anda a dar cartas com o violino. Neste caso, tenho a agradecer ao Carlinhos Brown. É a pessoa que eu mais agradeço ao Carlinhos Brown, que tem-me ajudado bastante. Por acaso, partilhei o palco com a Ivete Sangalo, porque foi o Carlinhos Brown que me convidou. Ele, todos os anos, faz um concerto em Salvador da Bahia, que se chama o Sarau do Brau. Chama-se mesmo Sarau do Brau, onde ele convida vários cantores. Convidou o Tony Garrido, do Cidade Negra. Tem uma série de artistas que ele convida. Marisa Monte, por aí fora. E como costuma-me convidar também, eu vou conhecendo esses artistas. E depois, pronto, na Brasil é uma coisa que é espetacular. É que há um espírito de ajuda, que eles têm lá duas expressões que eu adoro. Uma delas é dar uma canja, ou dar uma palhinha. Ou dar uma avévia, dar uma ajuda. É uma ajuda, por exemplo, um concerto está a decorrer. E eles, se tiver um músico nos camarins, que eles gostem e que eles conheçam, eles dizem assim, venha connosco dar uma palhinha, venha dar uma canja com a gente. E isso é genial. E se houver um festival onde estão várias bandas, como nós tivemos o Portugal Ao Vivo, etc. Estão várias bandas nos camarins, os músicos chamam os elementos das outras bandas para o palco. Dar um bocadinho para o palco. Para o palco para fazer uma canja. Isso é muito engraçado. É engraçado, é muito interessante. E ao mesmo tempo promove também os artistas. E é sempre um orgulho, é um privilégio, estar aí depois a tocar, ou a figura principal, ou tocar com o artista convidado da canjinha, ou até o chamado canjinha estar a cantar, ou tocar com a figura principal. Isso é maravilhoso. Fala-nos então destes The Crow. E apresenta-nos depois os restantes elementos do grupo. Então vou apresentar o grupo. Temos a Sofia no violoncelo. É um violoncelo elétrico também, faz parte da família. Como vejo, é um violoncelo. Bonito o violoncelo. E a Sofia também. Deste lado. Temos a Flora. Tem um violino fantástico também, um violino eletrónico. Que bonito. Isto é tudo coisas maravilhosas. Parece um meio de descobrir brinquedos nestas alturas. Ali temos o clássico. O Marion. Quis trazer um violino. Isto é um violino acústico, pronto. É um bocadinho diferente dos outros. Tem outro tipo de sonoridade, mas... Qual é a tua nacionalidade? Eu sou da Ucrânia, mas já me posso considerar português. Mas falas-me muito bem em português. Obrigado. Deixa-me dizer que nos países de leste, digamos assim, na Ucrânia, dava-se muita atenção à música clássica, à educação musical e à cultura, não é? E nota-se isso exatamente, enfim, nos novos colegas, nos novos amigos que fazemos, que são muito mais ligados à cultura, à música, à dança, ao teatro, do que muitas vezes a que é do lado chamado, entre aspas, ocidental. Sentiram isso também? Eu, por acaso, sinto um bocado essa tendência, mas também há outras vertentes musicais em que o Portugal é muito mais forte, por exemplo, em termos de músicos de sopros e esse tipo de músicos têm um nível muito elevado. Mas em relação a... Sim, também, também não podemos estar a dizer que o que se faz aqui é mau. Claro, claro. Mas vocês vêm com uma preparação às vezes mais clássica do que nós, não é? Eu entendo, mas às vezes até faltam as palavras para eu conseguir explicar isso porque é uma coisa que se vive e é difícil de explicar com as... Parabéns que falas muito bem português. Obrigado. Muito bem português. Deste lado, aqui no baixo, já agora, não lhe faz as honras da casa. Temos o Carlos Botelho. Viva, Carlos. Que é o Carlos que toca baixo e ele toca bateria e toca guitarra elétrica, é o instrumento mesmo principal. O Carlos ajuda-me na produção dos discos e temos o Diogo na bateria. Ah, na bateria o Diogo, parabéns Diogo também e parabéns também por seres um bom... Podemos dizer que é percussionista também quando se toca bateria. Ele toca os dois, ele toca tanto de percussão como bateria, é um excelente baterista profissional. Parabéns. Faz disto que a vida, todos nós vivemos do sol da música e não queria deixar de agradecer ao nosso manager, que ele está ali, está escondido ali, o Nuno Gonçalves, podemos dar um abraço a ele também. Podemos, sim, senhor. Vem aqui, o Nuno diz assim, o olá, assim, muito rapidamente, mas tens que ir rápido que o tempo não vou interromper muito, Luizão. O Nuno, parabéns, Nuno, também por apoiar este projeto. Obrigado, obrigado. Os DeCro e Ibiza é um projeto que eu... Foi o meu primeiro projeto a agenciar e vai ficar sempre no coração e para sempre. É um projeto que me dá muito gozo. E que venham mais vezes à televisão. E que venham mais vezes à televisão e há cinco. E que toquem por este mundo fora. E que toquem pelo mundo fora e nós precisamos puxar pela música portuguesa porque... Nem mais. É tudo. A música é... Para mim está no sangue e... E olha, já foi bom teres aparecido aqui na televisão também. Obrigado. Grande Nuna. Obrigado. Olha, nós sentamos-nos outra vez, até já, porque já apresentámos os restantes elementos da banda e ainda temos mais um tema para ouvir daqui a pouco. Vamos a isto, senta-te connosco. Nuno de Flores, o nosso convidado também, neste caso, os DeCro. E que grande equipa maravilhosa, de cordas, excelentes músicos. A amizade é muito importante. Por acaso, as coisas é mesmo. Nós valorizamos bastante a amizade. E é mesmo. Porque fazer música, se não for pelo gozo pessoal, acho que é assim um pouquinho por todo o mundo. Se estivermos na música pelo dinheiro, acho que a coisa não bate certo. A pessoa não é feliz. Olha, e a amizade, porque acho que tem um ponto fundamental, que é exatamente isso. Quando há amizade, há este lado e depois, digamos assim, voluntário, que é, enfim, a nossa obrigação, enquanto cidadãos desta sociedade civil, em darmos um pouco de nós, que é o que acontece exatamente com o mundo.